O primeiro casamento foi feito pelo próprio Deus. Não havia uma plateia como a que está. Estava lá Adão, estava lá Eva, e o cerimonialista era o próprio Deus. Ele abençoou Adão, abençoou Eva, e um completou ao outro. Jefferson, você era um homem incompleto até agora. Vanessa, você era uma mulher incompleta até agora. Você era um indivíduo e ela era outra. Mas agora não tem mais Jefferson e Vanessa. Existe um só casal. Onde um for, o outro tem que estar. Um é a metade do outro. E os planos de vocês não podem ser planos diferentes. Tem que ser planos gerados juntos. Sonhados juntos. E por isso nós estamos aqui. Tá certo? São só uma carne. São só uma carne. Então, se você entrou com a carne e a carne. Tchau. Então, nós estamos aqui. Então, nós estamos aqui. Obrigado.